Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Fotos de um neto que fez respiração boca a boca para reanimar a avó que esperava por atendimento médico no estacionamento de um hospital no México, tem como ouvidos internautas. Ela morreu no local por Covid-19. Nas fotos, o desespero do neto nos leva a reflexão sobre os cuidados que devemos continuar tomando quanto ao combate ao novo coronavírus. Essa e outras notícias sobre o assunto você acessa nos links aqui embaixo. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.